se vocês tiverem que sair só fala aí, porque eu acabei me empolgando aqui, com 387 pessoas online aqui agora no nosso canal, vou colocar na tela aqui, mas... pra mim mostra 401 402, pulou agora vamos botar mil aí, vamos embora vamos lá, vamos aqui, taxa de homicídios diminui em El Salvador confira a taxa de homicídios em El Salvador, comparando com outros países da América Latina isso aí eu vou deixar pro nosso amigo Giovanni comentar vamos colocar na tela aqui coloca na tela pra nós aí e o seguinte, o que eu queria destacar sobre isso aí esse presidente aí o Bukele não sei como é que se pronuncia o cara construiu é o ditador, gente boa né é, a galera tá detonando ele porque ele construiu vários um presídio de segurança máxima tá botando os caras na cadeia e o discurso dele é o seguinte a vida boa é pro cidadão de bem eles ameaçaram há poucos dias aí de atacar na rua as facções criminosas atacar os inocentes pra comover o governo pra afrouxar com o crime e ele diz que não que ele vai é, se for o caso vai deixar de dar alimentação vai deixar de dar comida para os é, pros presos se ameaçar o cidadão de bem vocês podem perceber nesse gráfico, pessoal olha o nível nós temos uma 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 estabelecido pela ONU que uma média de homicídios tá por 100 mil habitantes é uma média estatística pra ser considerado um país de grande conflito ou um país que tenha grande violência ou criminalidade é estipulado em mais ou menos 11 mortes por 100 mil habitantes pra vocês terem uma ideia no Brasil nós chegamos a ter 32 mortes por 100 mil habitantes certo nós tivemos aí em alguns anos 65 mil mortes por ano e por que que a gente vê um aumento exponencial do Brasil especialmente com grandes números de violência de todos os tipos de crime principalmente morte violenta por causa da bandidolatria por passar a mão na cabeça de criminoso quando o discurso do governo e vocês veem aí o caso do Bukele o presidente aí de El Salvador o que que esse cara fez ele construiu prisão e ele conseguiu diminuir pra vocês terem uma ideia a níveis um dos maiores um dos maiores um dos menores níveis de violência principalmente de homicídios o cara ele tá acima ali no caso só do Peru e do Chile tá que são menos violentos que ele mas passou da Colômbia passou do Brasil Porto Rico Costa Rica Panamá passou de Uruguai passou do Paraguai inclusive do Brasil deixou o Brasil pra trás nos entes de violência e por que que eu tô falando sobre isso porque no Brasil nós temos aí a questão essa questão de sempre se dar prioridade sempre se dar presunção de veracidade pra quem tá errado o vigilante não tem presunção de veracidade no que ele fala deveria ter um mecanismo um meio pra que quando o vigilante afinal de contas e todos que nos assistem o vigilante ele passa por um curso de formação com toda uma grade curricular estabelecido por um órgão federal ele é submetido a uma investigação social não só no curso de formação mas durante toda a sua carreira porque a cada dois anos ele tem que apresentar certidões de nada consta da justiça federal da justiça militar da união da justiça estadual da justiça eleitoral da justiça militar estadual atestado de bons antecedentes nenhuma atividade profissional nem a polícia passa por essa investigação social criteriosa minuciosa com exame psicológico frequentemente por exemplo nós a cada dois anos então o vigilante ele deveria ter no mínimo a presunção de veracidade quando ele vai atuar e por que que eu mostrei esse gráfico aqui o senhor que quiser retirar ele pode retirar porque basta um discurso e aqui eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez para a questão da política nós precisamos entender pessoal que nós precisamos ocupar espaços em todas as as esferas da sociedade e nós precisamos estar atentos quem é que está pregando hoje em dia quem é que está disseminando a ideia de que tem que passar a mão na cabeça do criminoso que tem que tratar de forma mais humana o combate ao crime principalmente os crimes contra o patrimônio e crimes contra por exemplo os crimes os pequenos furtos pessoal isso é muito perigoso porque vai criar uma rede de organização criminosa como é o caso dos celulares que nós comentamos tem reportagens aí mostrando quadrilhas eu frequentava eu andava pelo centro aqui da região metropolitana e eu via as três quatro caras atrás de alguém com a mochila do cidadão tirando tudo que o cara tem dentro da mochila tem um comércio no centro de Porto Alegre em todas as capitais do Brasil tem com comércio de celular roubado celular furtado os caras tem bancas ali de gente especializada em desbloqueio e em venda de celular e os crimes de menor potencial ofensivo vão afetar diretamente vão construir uma rede de organização criminosa maior que vão cometer outros crimes porque vai financiar inclusive o tráfico de droga isso é apontado por vários delegados de polícia então por que eu estou falando sobre isso porque nós precisamos entender que isso existe dois lados do bem contra o mal nós estamos lutando é o lado do bem contra o mal e infelizmente o lado do bem muitas vezes é demonizado por aqueles que deveriam proteger os vigilantes no caso dos próprios órgãos de segurança pública eu me refiro aqui a polícia federal quando faz uma portaria que deve trazer mais resguardo respaldo e segurança jurídica para o vigilante trabalhar então prestem atenção nessas eleições virão agora eleições municipais prestem atenção qual é o discurso dessa gente quem são os candidatos e votem em pessoas coerentes pessoas que sejam decentes pessoas que sejam que prezam e zelam pela moralidade por princípios que deveriam e que sempre direcionaram toda a civilização humana até aqui porque a degeneração da sociedade é o que esses engenheiros do caos querem eles querem uma sociedade violenta com todo mundo ninguém de ninguém com todo mundo imoral amoral porque quanto mais gente tiver sem consciência política entendendo que os nossos representantes precisam ser pessoas que tenham decência não só na sua fala mas no seu modo de agir show de bola pessoal vamos responder algumas perguntas aqui pra gente galera 386 pessoas ao vivo Luiz quer comentar quer responder alguém aí tem alguma pergunta você quer coloco na tela não esse vídeo que eu pôs na tela se você quiser só quando você colocar ele joga pro meio pra tirar a CNN e botar o ministro se quiser se não quiser é beleza deixa eu botar aqui vai jogando pro meio até o ministro falar onde Flávio Dino comandava ele sai e vai para o Supremo carcerária ascendente nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas prisão domiciliar que estão sob monitoramento eletrônico ou estão em regime aberto ou seja não estão no cárcere então esse é um caminho que com calma com tranquilidade com ponderação nós precisamos percorrer estuprador tem que ser preso homicida tem que ser preso autor de crime hediondo tem que ser preso mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito um furto mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio de um modo geral então imagino que seja por aí se der tempo eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto ou seja o patrimônio dos outros em modo geral porque eles tem segurança nós não então que se dane o povo tá explicado eles andam com carro blindado eles andam com segurança 24 horas os filhos estudam numa escola cara onde tem segurança claro é fácil aí é fácil cara nós estamos na merda nós estamos na merda que está tão difícil eu vejo assim tanta injustiça cara porque pô tá tirando tanto direito da gente estão taxando a gente tudo quanto é jeito ou até você comprar um negocinho que você comprava lá que vinha baratinho agora tá arrebentando você agora vem outro te furta o dinheiro que te sobra ele te leva em multa o caramba a quatro e tome taxa e aí vem esse negócio aí né que se for um furto inclusive rapaz é tão complicado é tão injusto que ele se embanana tudo começa a gaguejar né mas pô os caras e eles tranquilo porque plano de saúde eles tem pra família toda do melhor vai pro Albert Einstein vai lá pro outro lá Ciro Libanês Ciro Libanês Ciro Libanês o que precisa é esses caras se posicionar tem alguns comentários já aqui que o cara colocou aqui o colega colocou o Bukele fez o maior presídio da América Latina com capacidade pra 45 mil presos o outro colocou que foi feito o que tinha que ser feito declarar guerra contra o crime precisa de políticos com coragem pra dizer nós declaramos guerra contra o crime porque a maioria das pessoas são cidadãos de bem são pessoas decentes pessoas honestas que não querem viver furtando o celular que não querem viver fumando maconha nas esquinas que não querem viver da desgraça dos outros então precisa de gente com discurso a altura do que a sociedade esse cara foi reeleito com 85% dos votos e aí a imprensa internacional acusando o cara de ser um ditador dizendo que não é o ditador do bem então assim cara o que que acontece precisamos de políticos que se posicionem o que é certo é certo o que é errado é errado o que é moral é moral o que é imoral é moral o que é ético é ético o que é antiético é antiético e é isso aí é preto no branco quer dizer olha é assim que funciona e vamos combater o crime eu fiz uma live com o instrutor Menezes aqui no canal ele disse o seguinte Luiz pra mim concluir ele disse o seguinte cara não existe crime organizado nós é que somos desorganizados se nós fomos desorganizados por isso que nós somos desorganizados porque o crime ele só prevalece com a nossa falha que nós não somos organizados a vaidade é o que destrói a nossa organização pra combater o criminoso vai lá meu vice-presidente o deputado Luiz você tá pedindo uma parte aí o senador vai lá vice-presidente na verdade seria o presidente né ele não quis não é incrível tá ineligível tá ineligível porque assim eu tô ineligível eu sou eu sou eu sou não vou nem falar mas vamos lá fala não se eu não live cai cai o bomba né o cara é raio eu não vou falar eu não vou falar eu prometo que eu não vou falar é cara eu fico assustado porque se você ô Giovanni falar qualquer coisa desse cidadão aí que a gente botou o vídeo dele ou de outros do Supremo é um crime e um atentado a democracia a república democrática de direito e nós estamos em risco ou a democracia está em risco segundo o que eles falam agora quando nós vemos pessoas roubando matando ou eu nem vou falar outras palavras pra não prejudicar live aí você tem que pôr um paletó uma jaqueta servir um café ver se tá tudo certo porque não pode quer dizer eu se eu botar uma bandeira do Brasil e gritar Bolsonaro em Brasília eu posso ficar preso na papuda com meu filho de sete anos eu tentei eu tentei tô tentando mas se eu se eu pegar uma canela seca ô Giovanni um 38 velho e comprar na biqueira e te assaltar alegando que eu não tenho dinheiro pra comprar uma manteiga eu posso te assaltar e se você reagir você tá errado porque você reagiu eu sou um pobre coitado passando fome e te assaltei porque eu tô passando fome mas você não pode botar a bandeira do Brasil e questionar nada não vou falar nomes questionar nada você não pode questionar botar a bandeira do Brasil e questionar se você botar a bandeira do Brasil e questionar você tem que ser preso mas se eu pegar uma arma uma faca um estilete um canivete ou um cabrito que é uma arma ilegal e te assaltar eu te assaltei porque eu estou passando fome ou se eu furtar o seu mercadinho igual o safado ele tava furtando o vídeo que nós passamos hoje tá tudo ok porque segundo o ex-ministro da justiça e agora vai ser atual ministro do supremo o furto tem que ser reanalisado e não deve ser preso porque não vamos aumentar a população carcerária aí o que nós vamos brigar pelo que como é é complexo eu sei de uma coisa o que nós estamos fazendo vai ser relevante pra frear essa inversão de valores só isso mas é complexo nosso membro aí security office brasil aí fez um super chat de 10 reais muito obrigado meu amigo ele fez uma pergunta aqui tem um povo que cometeu uns crimes contra o patrimônio aí no 8 de janeiro de 23 que só causaram danos ao patrimônio não causaram lesão corporal será que vão soltar eles então senhor ministro claro que não meu nobre mas rapaz a gente está numa numa situação tão complicada a gente está perdendo tantos nossos direitos que a gente tem medo de falar não dá mais pra expressar nossas opiniões como a gente expressava antigamente então é melhor deixar pra lá porque estamos vivendo momentos muito difíceis preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando como a melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas ebooks e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção toda empresa de segurança precisa de bons líderes toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor um inspetor alguém um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais é isso mesmo curso liderança e técnicas operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal vigilante que é a P e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal vigilante que é a P lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pegue o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você deixa um forte abraço fui até a próxima